Fala aí galera, Vini Fernando falando com mais um vídeo aqui por vocês galera, dessa vez mais um vídeo de God of War aqui no canal, estamos continuando aqui diretamente do último vídeo, terminamos aqui na parte do Guitar Hero, se você não viu dá um ligo lá, o penúltimo vídeo do canal aí né, um dos últimos vídeos do canal, então dá uma passada lá cara, ficou bem legal também, e muito obrigado a todo mundo que está acompanhando o canal, se possível deixa o like, se inscreve no canal se é novo aí, temos vídeos várias vezes por semana né, quatro, às vezes cinco vezes por semana, e vamos continuar cara, essa parte aqui é legal, só no olé aqui ó, de Braudinho, Films, eita vai aqui, agora o bicho me acertou, chegou a mamãe velho, chegou a mamãe, vem aqui, vem aqui, vamos usar especial, mais um especial, aí, bora pega. Mano, como que eu errei isso, velho, eu tô numa posição meio ruim aqui, é por isso que eu errei velho, deixa eu arrumar aqui agora, agora vai, aí, agora foi, agora quebra, quebra geral agora, mais um, aí, eu acho que nesse vídeo aqui vamos enfrentar o, o Hércules né, já tá logo ali embaixo, se eu não me engano, mais um aqui, vamos usar aqui ó, porque não vamos precisar, ali embaixo vai ter umas caixinhas novas, então a gente, nossa velho, tentei soltar ali mais uma, não deu muito certo não. Então, cobre essas partes aí, por favor, porque eu vou ter que ficar censurando, além do mais que deu tela preta agora né, não sei, não sei quanto tempo que eu fiquei ali panguando no meio da tela, aí, agora deu. Aí, boa, pra quem não sabe aí, vou trazer o God de novo também galera, fazer a pré-venda dele, pra mim no dia do lançamento já poder jogar ele, beleza? Então, se inscreve aí no canal cara, porque quando lançar mano, vai ter vídeo todo dia, a internet é ruim pra postar, mas a gente se esforça aí, vai passando um, já gravando outro, já renderizando, já editando, o bagulho vai ser doido velho. Vai ser correria, mas vale a pena né, vale a pena, vai estar todo mundo fazendo, mas a gente faz também pra deixar marcado no canal. Aê, ó quanta caixa aqui, vamos prestar atenção, tô com 97 e 94, quanto que eu vou pegar aqui? Ó, mais de 100 hein, muito mais de 100. É, tão dando uma quantidade bacana, acho que é 250, deixa eu ver. É, acho que é 250 que tá dando cada uma. Tá, agora tem como subir. Ó, vamos pegar aqui ó, porque eu não sei se a gente vamos, já vamos direto lá pro Hércules, não tô lembrado muito bem. E se a gente for, já vai tá tudo cheio né, no esquema. Então vamos só subir as escadinhas. As escadinhas, né, o tamanho da escada. Ah, e eu acho que eu não posso girar aqui ainda, ou posso? Eu acho que eu vou girar aqui pra poder liberar ali a passagem, né. Acho que é isso. Eu sei que não vai descer né, a corrente ali vai travar. Tá, eu vou voltar aqui, tô tentando ir pra onde. Tá, agora a gente libera a passagem ali. Que tava fechada antes. Vem ali ó. Aê. Vamos tentar acertar eles daqui, no estilo sniper. Ó, certinho ó. Mata todo mundo queimado. Só no churrasquinho, cara. Que beleza. Vira a esquina aqui. Aqui não tem nada. E aqui tem bicho. Nossa, esses bichos aqui ó. Porque aqui no God 3 eles são bem, bem fáceis. Pega ele aqui. Tira. Entrou no chão, vai sair direto, cara. Sem, sem tempo pra pensar aqui. Nossa, nossa. Calma. Deixa eu dar uma atenção aqui pro seu amiguinho aqui. Já vou aí. Pô, os bichos não tem atenção direito, mano. Cara, eu tenho que ficar dando atenção pra todo mundo. O Clayton só é esse cone, velho. Pega esse aqui. Não, era pra pegar o outro. Era pra pegar o outro de novo. Nossa, mas ele tá burro. Ele tá muito burro. Ele não tá pegando certo. Nossa, mas ele é muito burro. Aê. E só o outro morrer ali que ele resolveu pegar esse aqui. Pô, o bicho no chão ali e o Clayton pegando o outro. Vai morrer rapidinho você agora. Sobe. Pega. Toma. Morreu. Morreu. Já era. Como toma de vida? Tá, a vida tem menos da metade. Vamos recuperar aqui. Tem que pular direto? Não. Então vamos descendo as escadas igual pessoas normais. Se bem que não, né? Vamos descer assim nesse estilo mesmo. Que a gente não é pessoa normal. De qualquer jeito, né? Então vamos descer assim. Aqui. O que que tem aqui? Um molhinho de Gorgon. Gorgonai. E agora, mano? E agora? Não vou nem salvar ainda. Não salvei desde o vídeo passado. Vamos pegar aqui só pra... Aqui não precisa. Vamos pegar esse aqui. E vamos pra batalha, mano. Vocês estão preparados aí? Estão preparados? Então vamos. Só vamos. Bravo! Bravo! Nosso herói chegou. Aplausos para outro filho de Zeef. Só em tempo para a final de semana. Herói chegou. Você ainda quer matar meu irmão, eu acho? Você sabe que eu gostei de você. Não posso dizer que eu te culo. Desde que você matou meu filho Ares, o medo de você fornece ele. Seu medo não vai importar quando ele está morto. Eu adorarei para isso. Hera! Eu procuro o filho Pandora. Pandora? Aquela malha coisa que meu filho Hephaestus criou? Bem, nós não podemos fazer isso, meu querido. Destruir ele. Olá, irmão. Isso não é entre nós, Hercules. Não é? Você sempre foi o favorito de Zeus. O voo na Olympus afeta o seu pensamento, irmão. Zeus não tem o favorito. Pensar sobre isso, irmão. Enquanto eu estava ficando limpação de Augean, ele escolheu você para destruir Ares. Você não se convence. Como é isso? Enquanto você foi criado o Deus do Ovo, eu fui enviado para encontrar uma árvore. Eles chamam eles laborais. Ha! Talvez ele me permitiu matar o Nemean. Mas ele fez seu nome conhecido entre as pessoas. Um guerreiro forte. Um guerreiro criado. Um guerreiro criado. Um homem criado de Deus. Leve-se. Mas nessa hora, irmão. Nessa hora eu vou destruir você. Fala-se o meu 13º e final, Leila. Rápido, eu vou tornar o ode de na guerra. E vou aclarar o tronco por mim. Você aspira a ser no Olympus, mas o limpe está na da materna. Vamos ver sobre isso. Vai lá na floresta catar uma maçã. E agora o bicho não tá muito bem não. Ele quer vingança aí por alguma coisa que ele acha que deu errado. E vamos ver se ele consegue né. Será que ele vai conseguir? Vamos ver. Enquanto isso esses esqueletinhos aqui que só serve pra amaciar nossa... Pra dar aquela fiada na lâmina. Deixa eu matar aqueles arqueiros. Não, ali em cima. Aqui, ae. Acho que tem que matar todo mundo aqui né. Eu tava tentando esquivar. Vou matar todo mundo que acho que vai vir mais logo depois. Porque eu lembro que na primeira parte da batalha contra ele fica cheio né. É até a melhor técnica de usar. De matar ele é essa que eu vou mostrar aí. Tem técnica pra tudo aqui velho. Qualquer boss que você tentar matar aí e não tiver conseguindo. Só acompanha a nossa série aí que vai servir direitinho. Vai ir bem de boa. Na real esse boss aqui cara, ele é tão fácil. Que dá até um desgosto sei lá. De batalhar contra ele. Você vê... Essas luvas né. O bicho estiloso pra caramba. É tão facinho né. Nossa mano, que isso. Tão facinho o bicho tá me dando umas porrada ali. Paraca. Só nesse esquema ó. Você acha que isso aqui não faz efeito? Você que pensa mano. A melhor coisa contra ele é isso. Nossa, achei que eu tinha errado. Mas deu certo. A melhor coisa que tem pra fazer contra ele é pegar os esqueletinhos. E ficar rodelando ali nele. Pega esse aqui. Pega aqui. Ataca nele ali. Volta. Pega esse aqui. Vem aqui. Nossa, mas pegou no lugar errado ali. Nossa, acabou me acertando. Um. Fiquei para o Morion. Acabei entrando ali no... Uma parte sem saída né. Não tinha como defender. Não tinha como sair. Nossa, o bicho tá chegando ainda. Vem cá. Ae, mais um. Vem cá. Vamos ficar só nesse esquema. Que vai rapidinho. Vamos lá. 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 Nossa, tá demorando um pouco, né? Mas eu tô fazendo o esquema certinho Aí, deu certo Chega aí Vamos no mesmo lugar ali, ó Chega aqui Aí, deu certo Toma Mais uma? Toma aí Nossa, mano, já era pra ter esmagado a cabeça do cara ali Agora ele quer x1 Agora eu contra ele Então vamos, velho Vamos nessa Vai ficar mais fácil ainda, eu vou ser Ó, o cara tá com medo, cara O cara tá com medo, olha a velocidade dele Ele parece uma lesma, velho, lutando Olha aí, o cara não me acerta nada Mas quando acerta também é bruto, bicho Nossa, olha o parry Acha que é só a gente que pode fazer isso? Os inimigos também Vem cá Tem que até tomar cuidado com ele Porque esses parry dele ali Aí é bem É bem frequente Sai Dá uma fechada no No boguinho ali dele Nó, tela preta não, mano Tela preta não Olha isso Quanto que eu perdi de vida Eu perdi vida pra caramba Isso Ah, mano Mais um Sai Oxi Que range é esse? Sai Flecha Olha isso Nossa Olha pra isso Vamos usar um especial? Nossa, velho Olha quanto que tirou Vamos usar mais um Já que eu tô Apanhando dele Vamos usar especial mesmo Não sei porque Hoje o bicho tá mais forte Parece Ou é eu que tô Fazendo a batalha Do jeito errado Não, acho que Acredito que não Hoje eu tô meio ruim mesmo Quem assistiu o último vídeo Aí tá ligado Não, 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 não Sai Nossa Nossa, deu certo Sai aqui Toma Sai Aí Aí Não Fiz Como assim Velho O que que eu fiz O que que eu fiz Mano Nossa Fiz tudo errado Não era pra ter tacado a flecha nele Ah Se bem que continua Ah, se bem que continua Dessa parte Mas fiz muito errado ali Aí, deu certo agora Mano, não sei porque que eu joguei uma flecha nele Não sei porque que eu fiz essa burrice Mas chegamos aqui, mas chegamos aqui de boa Eu usei meu especial todo ali só pra ir mais rápido, né Não gastar tanto tempo de vídeo Se bem que eu ia dar um corte, mas O arquivo bruto aqui fica mais tempo ainda pra Pra processar, né Pra poder editar depois Vem cá Que agora você vai tomar uma surra de louco Agora ele tá mais rápido, né Mas agora a gente já tem nossa Nossa arminha Sanguinária Vem cá Aqui é só pra maciar a carne Só Toma uma flechada Toma uma flechada É, o bicho tá esquivando as flechas agora Sai Nossa, pegou Como assim? Não era pra ter pego isso Essa arma aqui, ó Qualquer coisa que você fizer Vai ser bem utilizada Sendo só no triângulo Que é mais Mais lento, né Porém mais forte Ou também só no quadrado Que é mais rápido Só que não causa tanto dano Igual no triângulo Ou pode mesclar também, né Como nas outras armas Toma aí Nossa, mas ele não para De agarrar Como assim, mano? Mais uma vez isso Pega esse aí Uma duas flechadas Sai fora Deu certo Vem cá Oh, errou, mano Dessa vez você não acerta, não Você não vai me acertar, não Dessa vez Vai ser só nesse esquema aqui, ó Saiu Vem cá Sai Foi Mais uma vez Ah, me pegou Com uma maciada Batalha está quase terminando, hein Nossa, mano É agora, hein É agora Ih, que agora o bicho está preparado Mais uma morte brutal aí Para a nossa Essa contagem E o legal é que tem sempre Uma interação com o cenário, né Cada morte principal, assim De um personagem principal Tem sempre uma Uma interação legal com o cenário Principalmente essa daqui E agora E agora vamos fazer a Finalização brutal Só maciando ali A carninha ali Que que é isso, mano Que que é isso Nossa Não deu muito certo Item Só vamos encontrar um save aqui Agora Para finalizar Não vai ter um save aqui Eu acho que não vai ter um save aqui Não, mano Vamos ter que dar mais uma jogadinha aí Mais de boa Vamos dar mais uma jogada Vamos dar mais uma jogada, então Aqui vamos aprender a usar o As mecânicas Dessa Dessa arma nova Mas vou ficar só no especial mesmo Já que é infinito Só no R2 Se spamando Já dá para a gente dar um upgrade bacana Nessa Nessa arma Já que eu vou usar bastante ela agora Deu outra tela preta Mas eu fiquei spamando R2 Deu tudo certo Acabou? Não, tem mais um Mais um Acabou? Agora acabou Vem cá Quebra aqui, ó Só uns golpezinhos fortes ali Já era Caramba Tá forte Aê Agora sim E agora a gente já vai sair direto no Como é o nome? No Na câmara do Do Poseidon, né, mano Caraca Já estamos aqui, já Nossa, mano Como é rápido que passa Eita, velho Esqueci que aqui não é mais infinito Acabei utilizando ali o poder Acabei gastando magia É burro, né Burrice Quando você é burro É assim mesmo Acabou Acabou Beleza O problema Dessa Dessa arma É a movimentação Do Kratos Ele não é Ele não é tão mais pesado Só que mesmo assim Ele é mais lento Do que com as outras armas E Mas o pior mesmo É É a esquiva, né A esquiva Dessa arma aqui É Muito ruim É só dar um pulinho Pro lado Aê Opa Que é importante Mais um chifrezinho Aqui a gente pega Ali tem um seio Tem alguém aqui E não é que tem mesmo Vamos quebrar os escudos Aí depois a gente só joga o cachorro neles Nossa, se bem que o bicho tá forte Pra quebrar o escudo Também dá pra gente fazer isso aqui Pera aí Não, errou Sai daqui Isso aqui Se bem que demora pra caramba Assim vamos quebrar todo mundo Na porrada mesmo Chega aí Toma aí Só falta mais um Nossa, olha o dano Que os bichos tiraram de mim Olha o dano Que os bichos vão pegar ele Pega esse aqui Sai rodando aqui Igual o peão do baú Joga ele ali Pega esse outro aqui Taca no coleguinha dele Dá uma spawnada Pra finalizar Já era Já era não Tem mais um amiguinho aqui Agora sim Agora sim Ali não tem nada Então galera Muito obrigado aí Todo mundo que assistiu Deixa o like aí Se curtiu o vídeo Se inscreve no canal Se não tá inscrito Confira os outros trabalhos aí Que a gente faz no canal também E é isso aí galera Até mais Fui Fui